E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando da viagem, galera, tá me escondendo pra vocês. Eu quero ver até agora aí, chegou uma pessoa aqui com cuidado especial, sim, com cuidado especial aqui, que tudo bagunçado. Chego com cuidado especial, quem é? Não pode ser esse aí. Vira de frente. E aí galera, beleza? Tô aqui ó, se não pode ser esse aí. O Paulo me acordou 8 horas da manhã. Eu tava dormindo, aí lá chega ele aqui e meu pai, Yago, Yago, o que é pai? Que ela tá bem, que eu precisava que meu pai ia me acordar pra não se levantar, o que é pai? Que ela tá aqui, eu me levantei aqui, acordei, aí eu me levantei. E aí Yago, aí não tava dormindo? Cara, meu, deitado, com o olho fechado, aí ainda perguntei se eu tava dormindo. Não, galera, eu tava sonhando, sabe? Tava dormindo, eu só tava sonhando. Ah, agora entrou. Agora, galera, ficou de férias, galera? Fiquei. Ficou de férias não. Fiquei. Fiquei. Tu passou de ano. Eu vou receber sábado, né? Então não ficou de férias. Fiquei sim. Passou de ano? Enquanto eu tô no colega. Passou de ano? Passei. Não sei. Tu sabe? Eu sei sim. Não. Eu sei, passei. Eita! Legal, eu sei. Porra, aí eu... Por enquanto, meu babaco é repetido. Aí você pode tirar... A mais alta nota que eu preciso tirar é história, é história, que é um 7. A história é um demônio, cara. Isso é tipo 6, 6, 6, 6. História é um cú, mano. História é um cú. Se eu ficar repetindo a história, eu não sei se eu posso, não. Eu passo, porque... Se inscreva no meu canal, fica em boa. Se inscreva no meu canal, fica em boa. A galera tem um amigo aí do Kalana Kalana. Quem falou o nome dele? Não sei. É, pois eu acho que todo mundo conhece Crazy Diamants. Coisa Diamants. Galera, eu tô precisando também fazer um canal de Minecraft. Só um Minecraft. Porque o Kalana vai entrar numa parceria com ele. Tá entrando agora numa parceria com ele. Então, acho que vai ser ajudado. Eu vou ajudar ele e ele vai me ajudar. Ele vai fazer tudo Minecraft. Mas vai fazer parceria com os pessoais. Talvez chegue... Eu sei que alguns de vocês não gostam da ADR, mas eu gosto, né? Do Rezende, do Wolf, do Poké. Eu... Do Wii... Coisa... Não, coisa não, né? O 3D Quest, né? É o 3D Quest, né? 3D Quest, que eu não assisto muito, mas mesmo não assisto. Gosto também da ADR, mas não assisto o 3D Quest. Posso entrar numa dessas. Posso fazer dupla com ele, ficar falando. Tem o Edu também, né? Tem o Luigi, tem muitas pessoas, né? Falei aqui, gente, que eu tô jogando, né? Mas... Eu, né? Eu, principalmente, se fosse pra escolher o dia de escolher a ADR. Porque eu tenho muito mais jeito. Eu queria fazer isso aí. Eu queria fazer isso aí. O 3D Quest, não pode criar um grupo igual a ADR e coisa que eu... E agora que não é com todo mundo? Por exemplo, a gente pode criar... É... Deixa eu ver... É... Um grupo com qualquer... Tipo... A ADR não pode, né? Então a gente pode criar o primeiro... O primeiro canal de todo mundo. Se eu dizer que o meu for... É... Galera, me dedica aí, bota aí nos comentários, como pode ser o negócio. Como pode ser o... Então pode ser o meu nome no segundo canal, né? Porque... Tá sendo difícil. Tá sendo difícil pra não saber o nome. E assim, quero que vocês me dedicam... Pra me falar no canal, entendeu? Então, eu sempre peço... O canal que eu já tenho outros três. Se eu fizer o menos pra... Eu tô pensando mais, eu não quero saber o nome meu, né? O nome pro meu canal. O canal que tu quer... Tu vai criar um canal também, né? ADS. É. Vai criar um canal também de Minecraft. Ele tá querendo, eu juro, porque... Eu não sei. Mas o meu eu tô pretendendo o nome aqui. Ó. Eu vou botar mais, assim, inglês, entendeu? Pra ficar melhor. Galera, é só isso, né? Só pra usar aqui. Tão que praticamente o pé. Vamos fazer isso. O Caléo vai dormir. Talvez, turma, né? Domingo aqui, né, Caléo? É. Tá jogando aqui, ó, gente. Aqui, você, ó. É, tá jogando ali um jogo. Galera, eu tenho aqui o Minecraft também. Aí... Tô começando... Opa, tá bem ligado pro Caléo. Caléo, esse cat aí, que sai aí. Caléo, tá fazendo isso aí, né? Vamos saber quem que tá ligado pra ele. Tem o Craze, gente. O Craze tá ligando. Eu acho que é o Craze, com certeza. Tá jogando aí o negócio? Não é porque eu sei lá, não? Não. Aí, aqui, ó. Vai, aqui. Opa. Até daí. É um fone. Cadê o cara? A câmera, não faz. Meu Deus, essa aqui é a câmera, mas até segue. A câmera é bem aqui, na cara desse miado. Eu vou aqui. Vamos ver. Vamos lá. Opa. Tá entrando conexão aqui, ó. Aí, ele aqui, ó. Algum de vocês conhecem. Ei, perdi do fone, né, não? Que negócio de fone? Aqui tem o microfone, já. Aí, é o fone, fone. Olha, rapaz. Vem aqui, bota, bota o fone. Bota aí que eu boto o negócio. Bota o fone que eu boto o negócio. Bota o fone que eu boto o negócio. Alô? Tá conectando. Pronto, foi. Alô? Alô? Tô, tu é cego, sabe ler aqui, meu irmão? Conectado. Sim. Agora o vídeo vai ficando por aqui, ela vai avisar, né, que nós estamos fazendo com esse Crazy Diamonds. Eu não sei se dá pra ouvir você. É Crazy Diamonds, diamante em inglês, né? Crazy Diamonds. E eu vou também fazer uma série com Crazy Diamonds. Crazy Crash. Crazy Diamonds. E eu faço aquelas máquinas, aquelas coisas. Com quem? Com o Kalel. Ia. Aí, com aquele cara lá, com esse Crazy Crash. E podemos chamar quem mais? Matheus. Podemos chamar o Matheus, amigo dele. Podemos chamar o meu amigo Davi. Ele não tem canal no YouTube, mas só pra ter uma carta de spam. Aí, se vai que alguém tire brincadeira com a gente, né, por exemplo. E Crazy Crash, tipo, no começo, né, começou o Poker e o Casio explodindo a carta do resenha. Alô? Aí, se acontece alguma coisa, eu e o Kalel fazer uma do Facebook, eu e o Kalel estudo. Ah, é isso, Kalel, porque ela tá falando aqui, cara, então valeu. E aí, se você quiser, eu e o Kalel, porque ela tá falando aqui, cara, então valeu.